Você recebeu uma galera famosa lá no hotel também, né cara? Tem, tem, tem. Isso é da hora, o Prior, né, ganhou o Big Brother, foi pra lá. Fiz a foto com o Tucano. Então, cara. Competiu com o nariz do Tucano, que o Prior tem. Nem a mão, também, que eu não posso falar nada. Não é fácil conquistar essa galera pra levar pra lá, né? É, hoje Trancoso, né, é uma parte ali de Porto Seguro que traz muita gente famosa. Tem o glamour. Só que a gente sabe que quando você chega às 5 horas da noite, se estiver chovendo, você não vai pra Trancoso naquele dia. Então, qual é o hotel que você vai se hospedar pra ir no dia seguinte? Opa, estamos a 5 minutos do aeroporto. Você chega no aeroporto de Porto Seguro, tem um banner solar do Imperador e adega. Então, você ali, ao posar, já prospecta. A Betina, ela ficou lá no hotel duas vezes, de forma totalmente orgânica. Mas por quê? Porque a gente entendeu quem era a Betina, entregou o que ela precisava. E, lógico, fizemos ali toda uma gratificação, né, por ser influencer, né? Sim. Pra que possa estar repassando a sua experiência com custo zero. Mas o que é a diferença do atendimento da Betina pra um cliente comum? A Betina, ela tem o poder de influenciar. Então, hoje, quando a gente vê ali 99 pessoas chegando, é o lema. Você precisa ser, ter uma experiência imperial. Agora, quem repassa isso, a gente sabe o poder da internet. Se você entrega algo positivo, vai replicar. E a mesma coisa que você fez com ela, você faz com vários outros. Só que o poder de alcance é muito maior. Então, você não pode chegar pra nenhum hóspede e entregar uma água quente. Mas imagina um hóspede que tem 100 mil seguidores. Se acontece isso... Cara, você vai do céu ao inferno muito rápido. Vai, vai, cara. Muito rápido. Muito rápido. É muito perigoso isso aí, né, cara? Você tem que pegar na mão, velho. A gente sabe. Não que o que não seja... Ah, o que não é sendo... Não, cara. Você vai cuidar todos bem. Mas a verdade era isso que eu te falei. Mas esse é o hóspede bomba, né, velho? É o hóspede bomba. Acabou de entrar uma bomba aqui no hotel. Vamos pegar ela aqui. Cara, e eu vi um negócio, eu não sei nem se eu posso contar. Vai que a moda pega, né? E o pior... Desculpa. Quanta aí. Parêntese. Quanta aí. A Betina, a gente viu no list. Foi até uma pessoa que curtia muito o mercado financeiro e falou Cara, eu acho que a Betina tá vindo pra cá hoje e tal. Cara, prepara. No mesmo dia, na mesma hora, veio o pior também. Com os amigos. E a gente não preparou nada. Não preparamos nada pro pior. Nada. Absolutamente nada. E ele também fez o post lá, tal, tal, tal. Curtiu no real, né? Tão quanto ela. Nem sabia. Fomos ver no café da manhã. É... Já vi esse cara em algum lugar, né? Não deu tudo certo. Mas é essa sacada que as pessoas não entendem ainda, sabe? Porque eu já vi, por exemplo, essa galera ir pra um lugar e às vezes o dono do lugar fala assim, ô, faz um story aqui, nossa aqui. Sim. Isso não é coisa que se pede, né, cara? Isso é coisa que se ganha. E o melhor é quando você ganha, né? Porque ainda tem o cara que tenta pagar por isso e às vezes quando você paga, você vai ganhar um story robotizado, né? É. E às vezes você pede, o cara não vai fazer ou vai ser pior do que o robotizado. Mas quando você ganha, o cara entrega de forma humanizada. Sim. Aquilo lá tem um alcance tão grande. Essa é a verdadeira sacada, né, cara? É. E é aquilo. Eu sempre falo pras pessoas, não vamos entregar aquilo que nós não podemos cumprir. Não adianta também se vem ali um artista famoso e... Caramba, muda a roupa de cama, bota um roupão que a gente não tem na casa e tal e... Porque vai divulgar aquilo e... E aquele quarto que tal pessoa ficou, eu quero igual. Ah, não tem. Tem que ter. Tem que ter. O pau que dá em Chico bate em Francisco. Tem que ser pra todos. Tem que ser pra todos. Cara, então, isso aí é muito louco. Só que eu até conclui o que eu ia falar lá. Dessa situação de quando você tem um... Um influencer, alguém que tem um alcance muito grande, né, que é seguida por um monte de pessoas. Eu vi umas pessoas, mano, tipo assim, ó... Fazendo um market já, tipo assim... Né, eu chego lá no seu hotel e faço um market e tá pronto. E chega lá e te oferece. Cara, ó, eu tenho 50, 100 mil seguidores. E... Quanto que ficou aí? Se você quiser eu faço uma publicidade aqui. E aí você vê e fala assim, não, mano, mas eu já tenho aqui, ó... Um cara que faz pra mim e tal, a gente já tem uma parceria. Porque fica até chato eu colocar outra pessoa pra fazer. Às vezes, dependendo do que você tem combinado com a pessoa... Aí ele fala assim, não, beleza, então... Aí já vai e solta um negativo. Você entendeu? Ele tem um poder de barganha agora tão forte... Que dependendo da pessoa, ele pode... Que é exatamente o que você falou. Te levantar... É. Ou te queimar com uma força muito grande, né? Então, até... Aquela situação, né? De que nem tudo são flores, né? Na situação, não. Na relação... E hoje, tá todo mundo conectado. Então, ali em segundos, você pode levar ali uma marca de forma negativa pra todo mundo. E aí Obrigado.